Vamos nessa. Vamos nessa. Tens tanto medo da morte que até parece que a vida é tua. Se é só a guerra nos canhões nos toma valuta continua. Disparidade colossal, não tá normal, tá tudo mal. Mamães refugiam-se na igreja e o pastor exige capital. Com ofertas exageradas, competições de quem dá mais. Terá orações primordiais na fila da frente como um talho. Iaxa, já tô lá mesmo, nascido nada e vivo com nada. Eu e a Guida, houve tempos que já andávamos nada. Pobreza dói, ninguém te mente. É muita humilhação, mas dói ainda mais quando tens uma rica nação. Sobrevivemos de migalhas e nem sequer somos pombinho. Conheço casas que esperam Natalha e pra provar um bolão salgadinho. Iva, Iva, Iva. Não tem emprego, não tem nada. Não somos analfabeto, tem muita juventude formada. Chorando oportunidade pra mostrar suas habilidades. No país da nepotismidade. Eu amigo, saudade. Menta o coro, a ver que te consome. Ei, não pega. Se eu soubesse e voava ao encontro de Deus Abandonava este mundo e amor apareceu Se eu soubesse e voava ao encontro de Deus